É o terror, é o terror, é o terror que chegou É o terror, é o terror, é o terror que chegou É o terror, é o terror, é o terror que chegou É o terror, é o terror É o terror, é o terror É o terror que chegou É o terror, é o terror Foi!